Faz xixizinho, faz. Faz xixizinho, faz. Faz xixizinho, faz. Na fraldinha. Faz xixizinho na fraldinha. Isso. Muito bem. Muito bem. Eeeeeee. Muito bem. Agora vem cá, que a mamãe vai limpar. Como é que a mamãe limpa? Como é que a mamãe limpa? Como que a mamãe limpa? Ah. Ah, mamãe limpando. Ah. Ah. Tá limpinha agora, filha. Eeeeee. 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 Eeeeee.